Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui. Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui. Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui. Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que eu arredondo o meu aqui. Acerca a empresa, letra V, Bombril de Xambre. Ah, mas essa foi no Retrasado, é verdade. Ah, Retrasado. É que eu estou no fuso horário do Senna Karl. Pedro, deixa eu te explicar. É que você participou uma vez só, então talvez você não saiba, mas o Testostirinha Show nunca foi um programa confiável, entendeu? Isso aí já é uma prática. Ah, é, tradição. aí não é problema meu o juiz do programa você fala com ele no final lá você vai poder falar com ele mas a média é de 2,5 a 4 roubos por programa, entendeu, então assim, fica acostumado que isso aí volta a acontecer, inclusive hoje vai acontecer novamente como é um quadro pago pelos ouvintes, eu tô um pouco me fudendo se vai dar certo ou não, a gente faz de qualquer jeito porque é um quadro pago, então tem que fazer de qualquer jeito essa é a forma e eu queria que o Xambre mais que se fudesse mesmo porque eu tava no jogo, né cara, não ia falar que e teve outra errata também, na verdade isso aqui a gente esqueceu de falar que o Tite, além de convocar o Fagner no lugar do Mariano que a gente falou, ou seja, ele manteve o Fagner mas ele fez outra mudança, que é tirar o Lucas Lima e colocar o Diego, e eu quero perguntar, Peide você acha que o Diego merece a vaga no lugar do Lucas Lima? Cara, eu acho que sim, cara eu vi um pouco do jogo de ontem no segundo tempo, principalmente, ele deu uma recuada pra armar o time cara, se jogar assim na seleção cai bem, cara. Ah, boa, nós vamos falar daqui a pouco do Flamengo e San Lorenzo, mas e você, Zé? O que você acha aí do Diego na seleção? você acha que ele vem pra ficar ou que ele tá muito velho? eu não sei se ele vai até a Copa, não, eu acho não sei, talvez com a volta do Gabriel Jesus, vai ter que sair alguém do time não sei se seria o Diego e eu não sei, cara, se o Lucas Lima voltar a jogar bola talvez ele tenha de novo uma chance mas é que hoje meu pau à esquerda tá jogando mais que o Lucas Lima, né? louco! eu quero ver! então assim, dentre as opções que ele tem, quem que ele poderia convocar? você pensa assim, no exterior, tem alguém pra meio armador jogando mais que o Diego? não tem, cara, o Diego tá jogando bem, o time do Flamengo tá azeitado tem um cara aqui no Brasil melhor que o Diego, pô é, você vai falar do neném do Vasco calma minha mente, o Baby, o Baby merece essa conversa! só, é, só que o filho da puta tá contundido então dessa vez não tem nem como você cogitar isso é verdade, é verdade só escapou por causa dessa, hein, Baby tudo bem é olha aí, mas vamos falar um pouquinho então já que o Pedro já começou a falar vamos comentar sobre Libertadores já vou dizer que não vamos comentar sobre Copa do Brasil porque a gente não quer tem Libertadores e Champions pra falar não vou falar de Copa do Brasil não quero falar nada falar de São Paulo e ABC é, vai tomando cuidado de Vasco e do time do Torinho que vai rolar hoje ainda vai se fuder, eu não quero falar disso não vamos falar de, ó já começando sobre Libertadores também não vamos comentar Grêmio e Zamora que é hoje 7 e meia, tá começando daqui a pouco Santos e Sporting Cristal também hoje 9 e 45 e Botafogo e Estudiantes que é na terça-feira às 9 da noite então nós não vamos comentar esses três jogos porque eles não aconteceram ainda na hora da gravação graças a Deus graças a Deus seria muito jogo pra comentar, né Pedro? sim fora isso, já tem 5 jogos aí dos outros 5 times brasileiros que o Brasil tá com 8 times na Libertadores que absurdo, né cara? é verdade porque foram 6 pelo brasileiro foi o Grêmio pela Copa do Brasil e a Chape por ser campeão da isso, da Sul-Americana da Sul-Americana, né? ah, é verdade são 8 times é time pra cacete, né cara? aí entra um time meia bomba, né? se bem que é o time mais fraquinho aí que é a Chape conseguiu um bom resultado não sei se você quer começar por aí não, vamos começar vamos na ordem dos grupos aqui grupo 4 tivemos o primeiro jogo Atlético-Pananaense 2 2 Universidade Católica um empate na casa do Furacão que abriu 2x0 e tomou 2 gols depois dos 40 do segundo tempo e deixou escapar entregado, hein? é, PSG Feelings, né? não pode, né cara? vamos falar a verdade? não pode em casa, cara ainda em casa com 2x0 com os 40 do segundo se é meu time ou não eu vou lá pichar Pedro, você ia lá pichar o muro? acabou a paz? eu ia dar tapa na cara tapa na cara da zaga inteira ainda mais que lá na arena da Baixada é pertinho do gramado dá pra você esticar o corpo ali dentro do gramado dá um tapa na cara do Manuel tacar um picolé os gols do Atlético-Pananaense tacar um picolé é uma agressão de peide depois eu falo aqui que minha família é assim taca picolé bota frios no bolso é a nossa maneira de agredir pessoas taca com comida, né cara? bota gorgonzola por petese no peperoni enfim os gols do Atlético-Pananaense foram de Lúcio Gonzales e Nicão e os gols do Universidade Católica foram do Noir que pra mim é Noá o nome dele é aqueles filmes de detergente com o ventilador rodando devagarinho e o Dianos o Llanos que é Dianos que eu aprendi a falar com o Gabu já gastamos muito tempo falando desse time de futebol amador com o Atlético-Pananaense vamos passar pra falar do outro jogo do grupo 4 o jogo do líder cheirinho de mundial Flamengo 4x0 San Lorenzo eu não vi esse jogo aí jogou muito o Flamengo? não existe nada primeiro tempo apagadíssimo dos dois times nada aconteceu no primeiro tempo e aí no segundo tempo o Flamengo engrenou saíram todos os gols no segundo tempo o Diego fez o primeiro de falta o Trauco fez um golaço de fora da área alguém chegou a ver os gols do Flamengo? golaço mesmo golaço do Trauco sapatado, hein cara? puta que pariu o último gol também foi muito bonito mas teve o gol do Romulo que ele pegou a bola ali na segunda Trauco pareceu o gol do Palmeiras inclusive e o gol do Gabriel que foi um golaço tipo do Sheik ele corta pra direita e manda no ângulo golaço, cara o Flamengo tá invicto na temporada ainda não tá? porque o único entre aspas derrota foi aquele 3x3 mas foi nos pênaltis o Flamengo não perdeu ainda tá invicto ainda mas assim na Libertadores também tá invicto ainda o Flamengo essa grande campanha um jogo uma vitória 4 gols e tem no Flamengo eu vi um lance daquele tal Berril como chama o cara o cara corre mais que o Dani lento agora o Flamengo é só o Diego lançar com um triângulo que ele chega só com a bocaldinha vai ser a jogada triângulo triângulo pra frente puta mas o Diego armou bem o time no segundo ele participou de quase todos os jogados desde o ano passado ele tá jogando muito bem ele merece a convocação e cara o Flamengo não digo que ele é um favorito mas dado que temos 8 times brasileiros a tendência é que vamos ter um campeão brasileiro na Libertadores esse ano tem 25% de chance é um quarto dos times e eu não acho que nem a Chapecoense vai ficar de fora da segunda fase porque o Botafogo tá com o time ajeitadinho o Santos é meio inconstante mas é ajeitado o Grêmio tá com o time bom pena que perdeu o Douglas então todos os times tem chance de avançar eu sei lá tem noção que se passar os 8 metade do mata-mata vai ser de brasileiro exato será que eles vão fazer isso ou chavear tudo de um lado acho que não por posição primeiro com 16 não tinha aquela regra da Libertadores de que se passasse tantos brasileiros tantos do mesmo país pra uma fase acho que acabou essa regra sei lá eles mudam todo mês enfim baita jogo do Flamengo mas nem tudo foram flores o Guerreiro perdeu um pênalti ainda o goleiro defendeu e mesmo assim o Flamengo meteu 4x0 ou seja sobrou hein cara o São Lourenço não é mais aquele time que foi campeão também mas o Flamengo mostrou força diferente do bosta do Atlético Paranaense falando em time que também não mostrou muita força mas também coitado teve que jogar adversidade grupo 5 Atlético Tucumã 1x1 Palmeiras e Peide já vai dizer que coitado nada né Peide tem que se fuder tem que se fuder eu Palmeiras eu vi que um foi expulso eu não vi o jogo foi o Vitor o Vitor é o zagueiro cara é ele foi expulso aos 21 do primeiro tempo Peide aí o time argentino saiu na frente com o Zampedri que foi um golaço meio cagado mas foi golaço e o Keno empatou aos 39 do primeiro tempo recebendo o livre na pequena área e depois o jogo só ficou na mesma o Palmeiras se defendendo tentando sair vale dizer que o Borja fez um lance que o goleiro fez um milagre também e cara o Palmeiras empatou fora de casa não está tão ruim não né cara ainda mais jogando 3 quartos com um jogador a menos era o que tinha que fazer se fechar e tentar não perder praticamente o jogo inteiro né cara com um jogador a menos é foda cara mas foi justo eu não vi eu não vi o lance da expansão foi ah não sei cara eu acho que foi porque eu não vi ninguém reclamar da expulsão do Vitor foi segundo amarelo na verdade cara foi estranho foi estranho porque na verdade assim ele disputou uma bola de cabeça com o cara os dois foram de cabeça na bola mas a impressão que deu é que ele não quis ir na bola parece que ele queria cabecear o cara entendeu porra cabeceou tinha que fazer tudo melada deu uma chifrada foi isso foi isso ele deu a cabeçada na cabeça do maluco porra ele é meio louco né cara não foi ele foi ele que deu no Pablo lá no clássico foi ele o mesmo maluco pelo amor de Deus tem que dar um chá de camomila pro garoto o peito e quando ele tava pelado o Vitor Hugo sempre faz merda vocês repararam cara o que que é isso mas você sabe o que que é isso é jogador não isso aí é Felipe Melo no vestiário falando que tem que dar tapa na cara dos outros aí um jogador mais imbecil que nem esse Vitor Hugo compra um negócio desse cara olha eu gostei que você ofendeu tanto o Vitor Hugo chamando ele de imbecil quanto o Felipe Melo chamando ele de mau caráter eu gostei bastante vou completar com uma coisinha assim que é uma questão aqui o Palmeiras esse ano apesar de manter aí uma certa frequência uma certa vitórias algumas certas vitórias não tá mostrando mais ser aquele time foda pra caralho do final do ano passado e eu pergunto o Eduardo Batista tá sendo muito criticado pela torcida vocês acham que é cedo ou que já dá pra pensar em trocar você vai Pedro não pode ir difícil olha aí eu fiz uma pergunta complicada não não eu tenho assim eu acho que tem que pesar duas coisas aí a primeira é que o Palmeiras perdeu o motor do meio do campo ao mesmo tempo que foi o Tietchan e o Moisés e o Gabriel Jesus também e passava tudo pelo Tietchan e pelo Moisés então por um lado você tem que entender que o Palmeiras precisasse reorganizar sem esses dois embora o Tietchan volta logo mas cara mas eu acho que é pouco técnico porque você jogar contra um time pequeno mesmo fora de casa mesmo na Argentina você colocar dois volantes de contenção que jogou porra jogou Felipe Melo e Thiago Santos como é que você quer ganhar um jogo se você não tem um armador no time eu achei muito estranho ele começar com dois volantes dois volantes de marcação porque nenhum dos dois sai é o Dudu começou como armador né e o Dudu não é armador é que nem na China guerra no banco pra jogar um volantão que não faz nada então assim eu tô achando que o Eduardo Batista tá fazendo cagado sei lá minha impressão aí o nego vai falar assim ah mas é fora de casa fora de casa você tem que se proteger porra você é o campeão brasileiro cara é o campeão brasileiro contra o sexto colocado da Argentina futebol falido da Argentina eu não acho que tinha que se acovardar não cara cara eu vi os últimos 15 minutos do Palmeiras o time é bem fraquinho cara da Argentina era só cruzamento bola pra área pois é tinha uma jogada boa cara trocando passe final foi só cruzamento pra área e o Palmeiras lá atrás cara mas o único jogo que eu vi do Palmeiras que foi o clássico ele também mexeu muito mal cara ele ficou na retranca não sei que ele tava esperando o Corinthians sair jogando ele mexeu todas as substituições ele não soube mexer não é por isso mesmo Pedro que tão falando mais merda dele porque ele não sabe mexer cara e aí sei lá o time tá meio desorganizado ele mexe fica pior parece que tá rolando isso contra o Corinthians foi isso que rolou exatamente o time tava perdido não conseguia enfiar ele trocava as peças erradas agora vamos falar quando contrataram o Guerra vem aquela história né contratou o melhor jogador da Libertadores pra descobrir que o cara é reserva do Michel Bastos puta que pariu né cara é sacanagem alguma coisa tá errada né vamos falar a verdade alguma coisa tá errada esse técnico tá com alguma cagada bom grupo 6 Godoy Cruz 1 1 Atlético Mineiro Galol toma gol com 1 minuto de jogo do Javier Correia o Fred empatou no comecinho do segundo tempo e o Galol com 1 a mais quase virou mas não conseguiu transformar a pressão em gol foda-se né ninguém liga pro Atlético Mineiro essa é a realidade a grande realidade do futebol moderno e atual brincadeiras à parte não realmente não me importa com o Atlético Mineiro mas cara decepcionante hein cara pegar um time chamado Godoy Cruz eu não sei nem onde é nem me interessa saber de onde é eu só sei que o Atlético tinha que ganhar fora de casa dentro de casa em Marte em qualquer lugar tá segundo campeão brasileiro mesma coisa que a gente acabou de falar do Atlético Tucumã é o Godoy Cruz ainda mais com jogador a mais o Atlético uma a mais é o Atlético uma a mais aí complicou aí você vai falar assim mas Libertadores é difícil não sei o que cara a Chapecoense que tem um time muito inferior foi fora de casa jogou e ganhou né e vamos falar agora então do grupo 7 Zulia 1 2 Chapecoense e começar aqui mandando aí os nossos parabéns pro Reinaldo que fez o primeiro gol da história da Chapecoense na Libertadores foi legal eu não vi os gols foi legal o jogo o gol do Reinaldo foi um gol de falta sem ângulo na esquerda ali quase assim na direção da bandeira de escanteio mas mais perto da área ah eu vi isso aí eu vi de relance golaço cara foi um golaço mesmo e o Luiz Antônio fez o segundo um golaço também que ele pegou de primeiro não sei se você viu o Pedro que o cara cruza ele pega fora da área de primeiro um golaço aliás o único Reinaldo que eu conheço é o Príncipe do Pagode olha aí nem sei quem são esses caras aí na Chape alô galera da Ilha do Governador região o Arangos contou pra Zulia que também é outro time olha aí a Chape fez a obrigação pegou o time chamado Zulia que eu nem sei de onde é e meteu 2x1 ou seja quem que Palmeiras e Atlético Mineiro o Palmeiras tudo bem tá com um a menos né mas Atlético Mineiro com um a mais ah Galol não dá pra perdoar e parabéns a Chapecoense foi muito maneiro os caras comemorando apontando pro céu lá uma parte de mim fica emocionada mas pensando puta cara até quando a gente vai associar a Chapecoense com essa tragédia não que não deva óbvio homenagem nunca é demais mas enquanto tudo for o primeiro primeiro jogo na Libertadores o primeiro gol na Libertadores entendeu enquanto tudo for novidade sempre vai homenagear os caras se virar rotina uma hora acaba não vai demorar muito não o que eu quis dizer é o seguinte eu espero que uma hora a Chapecoense consiga botar a bola pra frente de vez entendeu não que os caras não mereçam homenagens longe disso claro que merecem é que parece muito triste tá ligado pra torcida parece que tudo é muito eu acho que realmente é um momento emocionante você chegar pela primeira vez numa competição dessa e aí fazer um primeiro gol pela primeira vez na estreia fora de casa é emocionante mas porra tomara que a Chapecoense consiga deslanchar no campeonato aí mesmo com as limitações que a gente sabe que esse ano vai ser foda né cara qual que é esse time Zulia cara que que é isso eu não achei eu tô digitando aqui no Google eu não acho cara é assim que eu chamo é assim que eu chamo minha namorada quando eu tô bêbado ô Zulia Zulia isso que o nome é é caro me bota pra tomar banho não achei cara eu escrevi aqui fui tentar ver eu não acho Zulia então tá bom ficamos aí sem saber de onde é Zulia os ouvintes vão me corrigir aqui eu vou chutar um país Peru agora os caras vão vir corrigir falando que eu errei Zulia do Peru Chapecoense ganhou de 2x1 olha aí vamos aproveitar aqui só pra falar pra gente terminar esse assunto que saiu um campeão de uma fase do estadual o Fluminense ganhou do Flamengo nos pênaltis empatou 3x3 num jogão com torcida aliás o principal ponto é esse que não ia ter torcida acabou tendo e aí a vitória do Tricolor veio nos pênaltis na Taça Guanabara do Cariocão o Fluminense campeão da Taça Guanabara merecido o Fluminense foi um excelente time na primeira fase do Carioca apesar do Flamengo ter sido melhor até ter feito a melhor campanha aliás outra errata que no programa passado eu falei que o Fluminense tinha feito a melhor campanha não foi bem assim mas enfim parabéns aí pro Fluminense pra você torcedor do Tricolor que não importa no Brasil muito obrigado uma coisa a se ressaltar né cara Maracanã lotada é foda pra caralho mesmo pela televisão eu acho foda demais é legal pra caralho mas enfim Guanabara né mas é mais legal do que o Beto Paulista pelo jeito você tem umas finais tem umas semis no meio do campeonato dá uma animada ah na moral mais legal que o Paulista eu não sei o não porque meu Deus do céu se aguentar uma semifinal entre o Flamengo e o Flamengo e o Flamengo vai tomar no cu não tem dessa não Fluminense eu digo a fórmula eu digo a fórmula não os times é mas é o que eu tô dizendo mesmo a fórmula eu acho os vadaços você parar ter um campeão do meio do campeonato vai tomar no cu esvado demais sabe por que que é assim né não é porque antigamente quando o Rio de Janeiro era a capital você tinha dois campeonatos você tinha o campeonato da cidade e o do estado ah olha porque aí por isso daí vem a Taça Guanabara que era o campeão que antigamente era o campeão da cidade e tinha a Taça Rio que era o campeão do estado olha aí continuou sendo assim mais ou menos né só não é mais o da cidade quando o Rio de Janeiro deixou de ser de ser a capital eles juntaram tudo uma coisa só né e aí fizeram com que a Taça Rio e a Taça Guanabara fosse os turnos legal foda-se vamos pro próximo bloco foda-se chegamos aqui Felipeide pra aquele momento maravilhoso você lembra que o bloco é esse não tenta lembrar qual que é ta que pariu cara é o bloco das rapidinhas peide esse bloco é foda maravilhoso e hoje são rapidinhas especiais rapidinhas da Champions League começando aqui as rapidinhas do programa de hoje pra falar de Bayern de Munique e repete o resultado vence o Arsenal por 5x1 na Inglaterra e avança pras quartas de final coitado do Arsenal e cara saiu abriu o placar com o Alcott e falou agora vai e aí tomou a virada com gols de Lewandowski Robin Douglas Costa e dois do Vidal posso fazer uma pergunta? pode qual que é a macumba do Arsene Wenger pra ser técnico do Arsene pra mais de 20 anos pois é né cara nunca ganha nada ele teve aquela época boa do Henri do Bergamp mas também com o Henri com o Bergamp no time se eu não fosse campeão eu ia me assustar tinha o Vieira tinha o o Pirreza era um time massa mas pô aí era fácil mas o Bayern atropelou o Douglas Costa parece que jogou pra caralho só viu o gol dele viu os gols no geral mas enfim dele eu só vi o gol e o passe pro gol do Robin cara o Bayern é Bayern eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de lance porque eu fico feliz pelos jogadores da seleção eu tô olhando o Douglas Costa e falei porra tá chegando a hora do jogo esses moleques tem que tá voando e essa rodada quem diria hein foi maravilhosa pra isso inclusive quem diria hein 2017 e você chamando o cara pelo sobrenome correto pois é foi-se o tempo que eu chamava ele de Douglas Bosta nossa Douglas Bosta eu achava ele um merda no Shakhtar eu odiava ele com muita força mas ele vem calando minha boca assim como o Casemito verdade não mas ele melhorou o Bayern joga muito cara é foda é da hora de ver o Bayern né cara daí fica comparando com os times ingleses cara eu sou muito mais o Bayern e o Borussia quem que tem dois ingleses só o City né ah o Chelsea também o Chelsea também não mas que tá na Champions é o Leicester e o City o Leicester vai sair né o Leicester não o Leicester se ganhar de 1x0 em casa passa né ah é e pegou o Sevilha não vai ser tão difícil assim se for pensar seria ótimo inclusive vou gravar aqui que se o Leicester passar é bem capaz que o Real pegue ele nas quartas porque tá com a sorte do caralho em sorteio o Real puta que pariu muito foda segunda rapidinha falando neles Real Madrid vira novamente contra o Napoli dessa vez na Itália e também repete o placar 3x1 pro Real Madrid o Cristiano Ronaldo passou em branco mas meteu bola na trave e fez a jogada do terceiro gol sexto jogo seguido da Champions que ele não faz gol aliás o que aconteceu com o seu amor Vitor você que tá mais perto dele ah nos últimos oito jogos aliás nos últimos nove jogos ele fez sete gols não aconteceu nada ele continua metendo gol pra caralho é só na Champions que ele deu uma parada pra dar pro Messi chegar perto né ele tava muito longe tava onze gols de distância sei lá nove gols de distância agora ele tá a um gol do Messi só na frente agora pode voltar a jogar o Mertens fez um a favor fez outro contra que na verdade foi do Sérgio Ramos que é o jogador mais decisivo do mundo cara Sérgio Ramos é foda fez o gol de empate fez o gol da virada que deram de contra do Mertens e o Morata fez o gol lá o 3x1 no rebote do Cristiano cara o Sérgio Ramos é inacreditável olha eu vou dizer o Benzema joga pra caralho o Benzema joga pra caralho o Cristiano é um ser humano delicioso mas o verdadeiro ídolo do Real Madrid é o Sérgio Ramos cara esse é herói é ídolo esse cara as torcedoras do Real tem que chupar o pau dele porque vai tomando o cu mano quantas decisões nos últimos anos o Sérgio Ramos salvou o Real Madrid cara verdade toda hora ele que faz o gol nas duas finais da Champions cara as duas Sérgio Ramos jogo contra o Barça o último jogo clássico aí 1x0 Barça 90 minutos de jogo Sérgio Ramos de cabeça cara todos os jogos que eu me lembro que o Real precisou decidir no último lance foi esse filho da puta que fez o gol cara é impressionante e gosta de emoção porque ele nunca faz gol tipo no meio do primeiro tempo né é não ele faz só pra morrer um torcedor ele faz o gol a hora que morre uns 3 ele vai ah vou fazer o gol agora vai sair uns 3 de Samu ele devia ele devia ser patrocinado por uma empresa que faz marcar passo né sei lá alguma coisa assim né pois é imagina ele ia chamar o Sérgio Ramos puta mas muito foda gostei gostei do Real Madrid classificando gostei que os grandes passaram pra próxima fase tá foda ai cara agora eu tô com a imagem do comercial na cabeça do Sérgio Ramos na campanha do hospital Sérgio Ramos com um vestidinho de hospital com um dia de foda do plano hospital de Madrid Sérgio Ramos você já fez um teste cardiológico hoje propaganda do Uniclinic do Sérgio Ramos é terceira rapidinha Borussia Dortmund vence o Benfica por 4x0 na Alemanha e vai sem sustos pras quartas de final olha aí Borussia só garantindo tinha perdido o primeiro jogo de 1x0 e agora garantiu atropelando o Benfica com o show do Alba Menang meteu 3 só que time legal que é o Borussia eu sempre falo isso olha aí olha que time legal eu fico com dó de quem fala que o time é legal olha que time legal é a portuguesa não é mas é quase isso é um time sem investimento igual do Bayern do Real e consegue chegar entendeu sem os investimentos peraí mano é tipo tá é igual a portuguesa só que a diferença é que no jogo da portuguesa dá 300 pessoas e o Borussia coloca 85 mil todo jogo é verdade quarta e última rapidinha de hoje porque essa aqui vai demorar um pouquinho Barcelona opera um milagre ou PSG da Vexame 6x1 no último lance se classificando para as quartas de final Barcelona quem vai primeiro? vamos passar aqui pelos fatos do jogo vamos passar pelos fatos do jogo e nós vamos comentando 1x1 por que pra vocês o Di Maria começou no banco começa aí a minha crítica ele tá voltando de contusão foda-se foda-se é o Barcelona tá no banco é pra jogar tem que entrar jogando vai começar no banco começa sentado no meu pau Soares aos dois minutos fez o primeiro gol do Barcelona uma falha do Marquinhos falha do Thiago Silva ou foi mérito do Soares? eu nem lembro do Thiago ah foi o gol que deu o bate e rebate e a bola entrou e não entrou tá ligado? entrou e os caras tiraram de dentro do gol tá falha do Zaga é aquele gol do Soares gol de raça Marquinhos errou errou Marquinhos fez merda Marquinhos perdoa eu fiquei triste pelo Marquinhos porque eu tô torcendo pela galera que daqui a pouco vai jogar na seleção e o Marquinhos é titular e o Thiago Silva também foi convocado tão fodido nessa porra nossa pênalti que a bola bateu na mão do Masquerando e não deram era pra dar ou não era? não não era pra dar? ah foi bola na mão ah vai tomar no cu de bola na mão o cara dando o carrinho com o bração pra trás a bola é pra área ô Vitor se você já tem uma resposta pra pergunta por que você pergunta? porque eu quero saber a sua opinião pra saber se você tá errado eu já sei a resposta certa eu sou um professor aqui você sabe como é eu já sei a resposta certa eu pergunto porque eu quero saber se você sabe você não sabe tem que te educar quem eu me educa então na próxima vez você faz a pergunta e já dá a resposta certa pra eu não errar se você me educa você tem que me ensinar eu te ensino pela dor não pelo amor Pedro você viu o lance? não eu também não ah foi o carrinho o masquerando é o carrinho o braço dele ficou pra trás do carrinho ele passou da bola o cara foi cruzar e bateu no braço o masquerando é pênalti cara a bola é pro meio da área é cruzar esse é um lance perigoso é pênalti é nada eu sou Barça não é aí o próximo lance o Iniesta tirou o calcanhar do cu uma falha do goleiro Trapp que deu um tapa na bola em cima do Kurzawa e gol contra 2x0 Barcelona a partir daí eu comecei a ver o jogo aí eu também terminou o primeiro tempo voltamos pro segundo tempo pênalti sofrido por Neymar esse pênalti foi ou não foi? esse foi óbvio esse foi não eu acho que não ah olha aí o Pedro chutou beleza eu acho que é o seguinte o cara tropeçou eu vi uma ah peraí 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 você acha que foi pênalti ou não Vitor? eu acredito que sim mas se não der você não liga aí então você vai ter que dar então você vai dar bronca no Pedro também por que você não faz isso? você começa a xingar o filho da puta também não pode é família cara não pode é família o Pedro é recente não olha aí vamos respeitar o Pedro não mais velho o cara é velho luvinha porra tem que manter olha aí o Neymar foi passado o cara o cara tropeçou caiu de boca no chão deu uma deslizada leve só que o Neymar podia ter desviado do cara só que o Neymar não quis desviar foi no corpo eu acho que o cara tropeçou relou no Neymar pênalti mesmo não tem jeito mas se o Neymar desviasse teria não sido pênalti ou seja não posso opinar só a Glória Pires nesse momento agora próximo lance Cavani dá uma ducha de água fria aos 17 3x1 PSG ganhou o jogo ali tinha acabado né ali acabou o jogo e que rolaço né ali acabou a sapatada do Cavani que inclusive nunca critiquei um belo jogador tá lá 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 vem cara puta golaço cara e pra mim ele foi o melhor do PSG cara foi o único com vontade sozinho lá na frente o único que tava com vontade de ganhar era o Cavani e tecnicamente ele bateu com o pé errado né do jeito que a bola veio era pra pegar com o outro pé só que ele bateu com a parte de fora do pé errado e a bola lá vem fez uma lá vem na lista de pés Cavani pra mim concorda com o Pede e discordo do Zé com sempre que é família ele chutou bola ele chutou bola na trave ele voltou pra marcar desarmou ele perdeu um gol pra mim na cara do gol que eu achei que ele deveria ter feito mas só é a única coisa dele que eu critico porque até marcar ele marcou bem exatamente foi o único lance que ele errou mesmo aí entrou o Di Maria em campo ficou o Di Maria entrou um pouco antes o Di Maria perdeu um gol quando tava 3x1 ele e o goleiro é um filho da puta é um filho da puta cara ele caiu e o Pascherano admitiu que relou nele ou seja mais um pênalti mas aí eu quero que o PSG tenha mais que se fuder mesmo porque o Di Maria carregar a bola até a pequena área e não chutar tem que tomar no cu é um arrombado eu fiquei puto nesse lance muita estrela que fominha o Cavani do lado sozinho era só rolar o cara com a bola no pé marcando toca só rolar a bola no mínimo chutava então ficou lá pareceu o Lé Trimila no FIFA é o Trimila pareceu o Brulé ficou lá olhando pra bola pro goleiro chuta então meu pois é e ele tava jogando bem até cara ele tava aos 43 minutos saiu uma faltinha despretenciosa pro Barcelona jogo acabado 3x1 Neymar pegou a bola enquanto o Messi já tava o que? desistindo do jogo o gol ele fez com a seleção esse arrombado cagão já tava desistindo já o Messi já tinha tava pensando em casa tava pensando no filho dele como é que ele ia explicar que perdeu um jogo desse posso falar o maior pipoqueiro que eu já vi olha aí o Pedro tava torcendo tava torcendo pro Barça o cara sumiu ele ligou o foda-se deixou o Neymar bater a falta bater pena vamos falar a falta até abaixo assim como tava muito pra sei lá pro lado esquerdo do ataque é então tava muito pra um cara destro a falta até ok daí o Neymar bate melhor agora ele não bateu o pênalti depois é coisa de cagão aí foi coisa de cagão foda eu acho que ele não deixou o Neymar porque ele tava melhor na partida porque bate melhor não cara ele sempre pega e bate não tem isso promessa não né não pro Messi ele pega a bola ah o Messi cara desculpa mas se o Messi tivesse feito dois gols nesse jogo e tivesse ganhando já com vantagem ele pegaria e bateria mais essa o Messi é fominha também cagão vamos falar a verdade vocês lembram de 2012 quando o Chelsea foi campeão da Champions nasceu e passou pelo Barça e o Messi teve a chance de classificar o Barcelona com um pênalti e meter na trave vocês lembram disso mas aí eu valorizo o cara bateu foi bater não então só que aí lá lá ele bateu e errou ele não queria fazer isso de novo o Neymar pegou a bola e assumiu falou eu vou resolver então se eu tô sozinho eu tô sozinho pegou e meteu um golaço de falta aos 46 rolou o pênalti que não é pênalti no Soares que esse aí foi o maior absurdo do jogo isso aí também acho se você achou que ele lance pênalti pode parar não tem jeito não esse aí não foi esse não foi o Marquinhos ele tira o braço inclusive da frente do Soares o Soares dá um mergulho inacreditável e sai gritando cara ele abre o bocão dele falei vai morder alguém agora aí o Neymar aí o Neymar pegou a bola o Messi foda-se nem quis saber o Neymar bateu meteu caixa e aí o Ter Stegen foi pro ataque isso aos 46 segundos o Ter Stegen foi pro ataque sofreu falta naquele rebote naquela loucura 50 minutos de jogo o Neymar levantou a bola como se estivesse na areia como se fosse o Junior Negão levantou a bola pro Sérgio e Roberto em Tracte acabar de entrar lateral direito jogador promessa faz 15 anos que ele é promessa nunca fez nada no futebol não representa bosta nenhuma entrou e fez o sexto gol o gol do milagre aí eu te pergunto com juiz ou sem juiz um time que deixa perder uma vantagem de 4x0 não tem que se fuder? cara PSG com um monte de estrela jogador todos excelentes jogou como time pequeno a partida toda exato até na hora que o Gavane fez o gol que era pra fazer o segundo eles ficaram de tocando de lado e ficaram atrás o tempo todo exato cara só ganha na França time caseiro cara cara é engraçado como no espanhol o Real Madrid pega o Las Palmas e empata por 3x3 num jogaço e o Las Palmas deve ter uma folha salarial de 5% do PSG e aí você pega o PSG com tanta gente que tem os caras não conseguem dar um passo pra fora de casa cara que porra é essa cara eu pegava o avião de volta e ia embora pra casa eu saia do PSG se fosse torcedor chegava em casa com a camisa do Marcelli já não torcia mais é uma vergonha muito grande eu acho que é o seguinte milagre do Barça ok teve empurrãozinho do Juiz teve mas foi um vexame do PSG isso que vai ficar pra mim o Barça tem os méritos dele o Neymar jogou pra caralho mas PSG enfiou esse jogo no cu sozinho não precisava do Neymar não precisava do Messi não precisava de ninguém sozinho cara 4x0 cara será que esses caras sei lá não assistem VT de jogo antigo você lembra a Inter do Mourinho em 2010 contra o Barça segurando resultado eu falei hoje no trabalho que se fosse o Mourinho treinando no PSG o Cavani começava o jogo na marca do pênalti era o jogador mais avançado do PSG foi a mesma coisa e foi a mesma coisa Vitor que o aquele técnico italiano lá que eu não lembro o nome do Chelsea fez o Drogba tava marcando o lateral esquerdo isso no Chelsea de 2012 você lembra disso? lembro como é que era o nome? esqueci de Mateu de Mateu isso de Mateu montou duas linhas de 5 dentro da área e o Barcelona não entrou isso que a zaga é boa em tese exato é titular quase da seleção os volantes são bons é um time bom Thiago Silva todo ano na seleção do mundo de melhor zagueiro do mundo todo ano ele é figurinha carimbada e aí e o Marquinhos titular da seleção brasileira jogando muito na seleção como é que pode? não podia pipocaram pipoca mesmo pipocaram parecia o 7x1 vergonhoso e era pro Neymar tá lá pensou se ele aceita a oferta lá você lembra na janela? vale só deixar um detalhe aqui se o juizão expulsa o Neymar na porrada que ele deu no Marquinhos nada disso teria acontecido só isso que eu tenho a dizer que o Neymar pegou o Marquinhos sem bola sem bola você viu a pegada? eu vi sem bola aquele chute gostoso tem que dar um chutinho tá nervoso Messi não corre some do jogo não passa a faixa de capitão pra ele tem que dar um piquinho ele podia ter tacado um picolé no Marquinhos então seria muito mais ofensivo tacar um picolé não tem que dar bicudo chegamos ao fim das rapidinhas de hoje foram as rapidinhas mais longas da história das rapidinhas eu só quero deixar um recado aqui pra terminar as rapidinhas de hoje que eu fiz as pazes com o Kaká pros ouvintes em novembro mais ou menos fui lá tentar entrevistar o Kaká ele me esnobou esqueceu de Cristo esqueceu das lições que aprendeu no evangelho não quis saber de mim aí hoje o Kaká tava tretando com o Juca Kifuri né Pedro? você acompanhou lá? eu vi eu vi no tweet o Kaká mandou um indiretinho pro Juca falando ai Juca os ataques pessoais que você me fez eu te perdoo em nome de Jesus Jesus te ama e eu também aí o Juca postou um texto falando assim o Kaká mais uma vez provando que é um bosta que é um cuzão misturando religião com ele ser escroto se fode porque tu conheceu que o Juca deu uma entrevista falando que não perdoava o Kaká e o Kaká falou não, mas eu te perdoo pelos ataques que você fez pra mim eu te perdoo Jesus te ama eu também aí o Juca falou foda-se não preciso do seu perdão e o Kaká respondeu ele de novo aí eu mandei assim pro Kaká eu te perdoo Kaká pela esnobada que me deu em novembro vamos deixar isso pra trás Jesus te ama e o Dog Lira do Pelada na Net respondeu marcando eu e o Kaká pra mim você é o exemplo do bom cristão perdoa mesmo aí pra mim a surpresa Kaká respondeu a Dog e a mim é nóis amém então eu e Kaká estamos aí marcando fazer um grupo no zap eu, o Kaká, o Dog e o Cristiano Ronaldo vai ficar se mandando umas fotos uns vídeos vai chamar Lover Group o meu Lover o grupo Kaká e Cristiano o Cristiano Ronaldo e o Kaká são dois Lover Boys inclusive vai ter montagem vai ter montagem do Juca Kifuri com a rola no cu vai ser maravilhoso eu já odeio o Juca Kifuri agora porque eu não quero saber agora estou time do Kaká de novo eu, Kaká vai ter montagem eu, Kaká e Jesus abraçado nós três vai ser maravilhoso o time dos cristãos e o time dos ateus vai ser maravilhoso vai acabar o jogo final de ano vai chamar Capetão Capetão é, Capetão essa vai, 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 vai vai ganheira chegamos aqui para mais um bolão campeão 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 e vamos agora falar que na semana passada o Victor fez três pontos o Zé Ferreira fez três pontos e a Bernadette fez três pontos e o Zerbeto ah, empatei com o pagezinho Zerbeto fez um ponto volta aí, volta aí volta aí não, não vi que colocação eu estou não, você não falei as colocações ainda só falei que na semana passada é que eu ouvi o Zé falando eu empatei eu falei é que ele já fez as coisas de cabeça ah, ele tem a tabelinha olha, no ranking atual o Victor está em primeiro com nove pontos passou o Douglas que estava em primeiro agora está em segundo com sete pontos a família Rodrigues está em terceiro lugar passando o Xande a família Rodrigues está com quatro pontos e o Xande está em quarto com três pontos e aí em visitantes no ranking de visitantes tem de liderar a corrida por ordem alfabética empatado com o Zé com quatro pontos olha lá não falei que ia passar todo mundo com muita humildade mas o Zé o Zé pulou aí da segunda colocação para a primeira também empatado e o Zerbeto apareceu com um ponto na terceira colocação ou seja hoje é o desempate o Peidinho é que eu fui bem naquela que foi o futebol nordestino lembra Vidal? lembro, lembro eu lembro e o Beto Caru me deu altas dicas cara verdade os ouvintes não sabem eu já comentei isso aqui os ouvintes não sabem mas o pai do Peidinho Beto Caru lá de Caruaru um grande nordestino um grande morador da Grande Bahia daquela região ali Salvador Caruaru meu tio ele vai te matar esse final de semana quando você for pra lá a peixeira toda vez que eu vou parar na cara a galera aqui do Pelado é o brinco de Grande Bahia porque eu aprendi fazendo isso com o meu tio que eu faço faz muito tempo chamando ele de baiano e ele odeia ele detesta por isso que eu faço inclusive vai te tacar comida no final de semana eu lembro uma vez que o pai do Peidinho ficou puto comigo porque o pai do Peidinho quando ele come o Peidinho sabe disso o pai do Peidinho ele come ele vai montando um montinho do mais gostoso do prato dele pra ele guardar pra dar a última garfada e aí ele vai cortando isso faz sentido exato ele vai guardando tudo tipo ele tava cortando um pedacinho de carne não sei o que aí ele guardou um pedacinho de costela bonitinho redondinho e levantou pra pegar a coca no que ele levantou eu peguei esse pedaço de costela e comi rapaz achei que ia morrer cara o gordo fila da puta porque ele viu eu comendo ele viu eu pegando com o garf e comendo começou a gritar gordo fila da puta que a gente chama de gordo caralho fila da puta eu guardei esse pedaço o gordo o melhor pedaço da costela muito bom Fela da puta mas você escapou dele tacar comida em você porque você pegou o último que tinha pois é é porque na família é assim você você desarmou o cara te joga uma coxa te joga uma coxa de feijão se você bobear lá em casa é assim joga batata os jogos dessa semana são jogos do italianão olha aí gente e aí quem vai jogar hoje pela família é a Rodriga sou eu de novo Tess Tosta olha aí Bernadette sua mãe tá de férias ela não aparece mais ela tá de férias prolongadas pra sempre ah espero que não volte vamos então pro primeiro jogo que é Juventus e Milan na sexta-feira 10 de março Juventus Stadium às 4h45 vai Vitor olha esse jogo já foi um jogão hein Juventus e Milan saudades hein que época boa hein mas vai ser 9x0 Juventus todos os gols de Del Piero vai Pedro Juventus e Milan vai ser 3x1 Juventus gols de Perpetini Porpetone Papelete e Claudio é estrangeiro pode ter 3 é exatamente vai para o retinho 1x1 gols de Juventude Jovem e Milan e Jovem e Milan e a Xereca eita tá abusado hein o segundo jogo é entre Inter de Milão e Atalanta domingo 12 de março no Giuseppe Meaza que é o San Siro às 11 da manhã vai Vitor 1x0 Atalanta Gabigol vai Zé 2x1 Inter todos os gols de Gabigol os 3 vai Peggy 1x0 Inter gol de Bruschettini o grande vai Bernadette 1x1 gol contra de Gabigol e a favor de Ibrahimovic olha vamos falar que a gente persegue o Gabigol nesse programa hein só porque ele é um bosta e ele fica sempre no banco e ninguém liga pra carreira dele vamos ficar falando que a gente persegue a carreira dele que ele é um jovem jogador tem que dar tempo pra ele se adaptar à Europa só porque ele é pior que o Gansf e mais enganação do que o Afonso Alves eles vão ficar chateados com a gente o terceiro jogo é Fiorentina e Cagliari domingo 12 de março no Artemio Frank às 11 da manhã vai Vitor 1x0 Fiorentina gol de Fiore vai Peide Fiorentina 2x0 gols do do Imperador Júlio César vai Bernadette 1x1 gols de Propeteza e Porpele vai Zé 3x1 Cagali gols de Cagali Mijali e Vumitali gostei bem honesto eu achei bonito você pensou em participar de um podcast de humor Zé um podcast em tosco assim não nunca tive graça é porque ela não era podcast de humor até era mas eu era o Escada eu ia lá pra nego me zoar entendeu o quarto jogo entre Lázio e Torino na segunda-feira 13 de março Olímpico de Roma às 4h45 vai Vitor 3x0 Torino gols de Carlos Marina e da filhota deles que por acaso esqueci o nome rapidamente mas já já eu lembro Caroline Caroline disse que o Carol desculpe Toro vai do Zé 2x0 Lázio gols de Felipe e de Anderson vai Peggy 3x0 Lázio gol de Flávio Glauzio e Mlausio foi ficando mais sem sentido né tipo assim ele precisa ir pro Drauzio Varela consultado faltou o Drauzio Mlausio ML cara Mlausio Mlausio é que é italiano vocês não entendem mas o Pedro é viajado rapaz conhecido da Europa já comi muito panini panini canelone panini com Mlausio o quarto vai Bernadette o quarto não vai Bernadette só vai 1x1 Lázio marca com a Paloma e Torino marca com a velha fantasma do Banco do Brasil ah sim agora entendi a velha do Torino vamos então terminando o bolão por aqui nós vemos os resultados na semana que vem não percam um beijo queijo já ah deixei a expectativa que bem olha aí um cliffhangerzinho já foi o que vem capaz de ser intervalo e testouça capaz de ser queimar sua boca eu queria fazer uma pergunta pra ela pra Bernadette oh pente pode fazer pra Bernadette Bernadette o que você ganhou nos dias da mulher no dia da mulher eu ganhei um excelente parabéns ah que bonito de quem do Fausto Silva oh louco bicho olha essa fera brincadeira esse é o super pente diretamente bicho quero comer uma pizza aí Fausto eita essa fera aí bicho uma pizza do Faustão ô louco 7 e 53 bicho eita chegam os meus queridos amigos do Peladinha pra quem não é mais herói meu Deus do coração agora ouvintes é a hora das cartinhas sim cartinhas bonitinhas da batatinha chegamos aqui nesse momento mas antes de mais nada vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais falar pra você curtir a nossa página do Facebook que está lá em facebook.com barra podcast peladananete temos também o nosso Twitter que é arroba peladanet o grupo de Facebook que é o facebook.com barra groups barra peladananete temos também o nosso Instagram que é instagram.com barra peladananete ou arroba peladananete todos os links das nossas redes sociais que eu acabei de comentar estão também no post desse programa você vai lá clica curte segue faz tudo lá aproveitar o espacinho aqui pra mandar um abração também pro pessoal da agência protons que é uma agência de publicidade especializada em podcast que também é um braço comercial do peladananete não é o único vale dizer que pode negociar com a gente direto também mas que está aí representando a gente mundo afora pra fazer a gente atingir novos horizontes muito obrigado agência protons agora sim mandar um abração pro pessoal que mandou cartinhas pro endereço podcast arroba peladananete ponto com ponto br se você quiser ter o seu e-mail lido aqui também a gente faz aquela leitura dinâmica mande aí pra podcast arroba peladananete ponto com ponto br mandar um abração aqui pro Moisés Souza que questionou o que estamos esperando pra fazer uma série de gameplay com o Galvão narrando isso ele quer dizer porque no pelada retrasado 258 a gente comentou como seria o Galvão narrando uma partida de CS a gente fez uma simulaçãozinha lá ficou bem idiota mas achei bem engraçado também o Moisés Souza acha que é uma ideia genial e diz que cancelaria todas as inscrições do YouTube pra ficar só com o pelada e que aí a procrastinação ia tomar conta que ele ia ficar só assistindo os vídeos em loop olha Moisés não posso prometer nada mas eu tô pensando seriamente nessa ideia mesmo eu gostei bastante do resultado da brincadeirinha que a gente fez e quem sabe mandar um abração também pro maluco do Wesley Barbosa de 22 anos corintiano de São Paulo SP que tem uma brincadeira onde ele diz que segue o Deus do pastel e aí que se ele não comer pastel a semana inteira dele é zoada como um castigo e aí tava rolando o jogo do Corinthians contra o Brusque pela Copa do Brasil quando o Jadson perdeu o pênalti aí ele foi e gritou na sala de Steyer ai meu Deus do pastel se o Corinthians ainda conseguir se classificar eu vou comer pastel quinta, sexta, sábado e domingo eu prometo e aí o Corinthians classificou e ele mandou foto pra comprovar comendo os pastéis pra comprovar que os fãs do Peladinha são os retardados mesmo porra muito obrigado Wesley realmente você é bem mongol e por fim abração pro Rafael Nascimento que sugeriu algumas mudanças pro bolão do Testostas em 2017 que a gente não vai acatar mas agradece muito obrigado Rafael agora que lemos as cartinhas vamos falar um pouquinho dos recadinhos que precisamos passar pra vocês começando pra falar de pau themagicbox.com.br a sua loja de canecas personalizadas onde vendemos a caneca do Peladranete essa é uma caneca bacana com a arte do header realmente muito maravilhosa muito caprichada como todos outros todos os outros produtos da The Magic Box na verdade são muito caprichados muito bem feitos inclusive essa é uma caneca nova que eu achei maravilhosa que é do Bom Dia Por Quê tá lá no The Magic Box fica o convite aí pra você que tem preguiça de digitar The Magic Box tem um link aí no post que é uma imagenzinha da caneca do Pelada você vai lá e compra quantas canecas você quiser porque o Ed Palhares e a Pre Palhares são dois caras muito fodas e fofinhos agora sim pessoal mandar o segundo recado aqui falar um pouquinho de Padrim sim o nosso Padrim o sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas onde estamos hospedados e você pode conhecer através da URL www.padrim.com.br barra pelada na net ou pelo link que está aí no post também numa imagem com seja você também um padrim com o cachorrinho do Pelada lá você clica e vai direto pra sessão pra você conhecer as metas coletivas e as recompensas que são individuais você contribui com certo valor recebe uma recompensa por isso somando o valor que todo mundo contribuiu batemos as metas e tem conteúdo extra pra você mês após mês tem aqui o textos tirinha show como tudo extra os gameplays que a gente faz os vídeos extras que a gente faz enfim tanta coisa aí que a gente só pode produzir graças a contribuição de todos vocês então agradeço do fundo do meu coração pra quem já contribui aliás mas pra quem ainda não contribui fica o convite aí que contribuam com o Pelada na Net no padrim porque com a partir de um real e falando sério gente eu faço aqui um apelo pra você ouvinte que tá ouvindo isso de qualquer jeito que não quer contribuir com nada cara eu valorizo muito que contribui com um real dois reais que seja o valor mínimo não interessa o valor mínimo é um real no caso mas cara eu não quero só pensar no valor financeiro total montante mas sim no tanto de gente que contribui isso pra mim é muito importante muito importante tão importante quanto o valor porque mostra o quanto a gente acredita e gosta do Pelada na Net então peço por favor que você se não for pedir demais se tiver dentro do seu orçamento contribua com o valor que melhor te acomodar pra você dar aquele empurrãozinho pra gente e falar ó eu sou um ouvinte ativo eu tô aqui apoiando o Pelada na Net com meus dois reais com meu um real com meus cinco reais que seja você contribuindo vai ajudar a motivar muito a gente a tocar esse projeto pra frente tá certo gente muito obrigado a todos vocês pela paciência e podem voltar agora com o programinha que estavam escutando valeu peraí Zé Zé tá digitando não eu não tô digitando eu tô me aceitando aqui peraí pronto agora vai eu tô o que? eu tô me aceitando eu tô me aceitando eu tô me aceitando eu acabei de tacar eu acabei de tacar óleo no meu corpo eu tô escorregando pro chão que lover boy mais romântico cara tem que tocar aqui eu tô no lover boy desse jeito tem que tocar o Zé não é um lover Nutella é um lover raiz é um lover azeite eu passo banho de porco no corpo e me joga no chão extra virgem Zé é banho de porco mesmo eu sou um lover boy eu sou um lover boy ai cara saudades de ser chambre lover boy chambre lover boy foi dormir agora a pouco uma pena chegamos aqui meus queridos amigos pra aquele momento maravilhoso que horas seriam agora se tivéssemos batido sem comentários no post anterior agora seria a hora dos comentrosas né mas esses arrombados maravilhosos você não fala assim dos meus ouvintes vagabundos e boqueteiros hein você se esse bando de filha da puta que eu vejo esse programa você não trata eles assim que eu não vou aceitar tratar meus ouvintes como arrombados é um bando de pau no cu que eu amo entendeu é um bando de pau no cu maravilhoso declaração de amor é o que a gente quer nesse programa nessa semana só que eles eles não comentam mais naquela merda de podcast perfeito entendeu então fica difícil assim né fica difícil trabalhar eu quero precisa de quanto o que quantos comentários 100 cara 100 em cada programa em uma semana 100 pessoas mais de 15 mil ouvintes ouvem isso aqui no programa nem 10% consegue vir aqui comentar vai tomar no cu gente e por que esses filha da puta não tiram a mão do saco e teclam gostei aperta o enter quando o Zé xinga eu não gosto mas quando o Zé xinga eu apoio obrigado Pede muito obrigado família 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 family é nós é toys é toys olha mas apesar de tudo tem um arrombado especial que eu quero agradecer aqui o Zé e Pede que é o arrombado Fábio deixa eu confirmar o sobrenome dele pelo amor de Deus se eu não errar porque eu nunca sei se é Kamatari ou Katamari Fábio Kamikaze é mais bonito Perpetine Fábio Kamikaze Fábio Kamatari meu querido amigo Fábio Kamatari ouvinte que está me muambuando muambando que está me trazendo o meu Nintendo Switch me ajudando Fábio Kamatari muito obrigado Fábio pela sua contribuição para comigo estou muito agradecido estou agradecendo aqui no Peladranet que ele é nosso ouvinte e ele trabalha viajando muito ele está me trazendo do exterior aí um Nintendo Switch com um Zeldinha para eu ficar jogando não é de graça obviamente que eu estou pagando ele pelo serviço mas muito obrigado Fábio por fazer o serviço estou muito contente isso é traição o cara o cara saiu do Atari para te dar Nintendo olha aí olha o humor do Payne refinadíssimo o humor do Payne puta que pariu eu gostei bastante achei bem empolgante parabéns muito obrigado muito obrigado Payne Payne e o arrombado em questão aqui o Fábio ele mandou um audiozinho aí eu pedi para ele mandar inclusive para agradecê-lo pelo serviço que ele fez para mim vamos aí Fábio o seu áudio aí vamos comentar esse comentou já gravado especial que não é de um padrinho mas é de um cara que é mais que um padrinho ele está me trazendo uma muamba muito bem amigos do Pelada falo diretamente da frente da série da Come Wall em Assunção, Paraguai para trazer informações muito relevantes do futebol paraguaio um futebol verdadeiro e que não aceita imitações o Paraguaião 2017 tem como líder o Libertá obrigado peraí que eu fiz merda o Libertá também instala Libertadores e só para saber o time é do presidente do país sim não é que ele é o time do coração do presidente o clube é dele e aqui para você assistir um jogo do Libertá basta você passar em um dos pontos de distribuição de ingresso e também para pegar o seu vale lanche e vale refri ambas empresas também são do presidente atualmente a cotação do Guarani é a moeda local do Paraguai é um real compra mil seiscentos e sessenta e seis Guaranis traduzindo em miúdos isso é o novo Nintendo Switch sai aqui por uma bagatela de mais ou menos três milhões e meio de Guaranis aqui é o Fábio Camatari direto de Assunção para mais informações a qualquer momento ou nunca mais olha aí muito bom muito obrigado Fábio Camatari pelas informações sobre o Libertá primeiramente quero agradecer e dizer que ele me fez muito feliz porque eu descobri que eu ganhei meu primeiro milhão antes dos 30 anos como assim cara só que foi em Guaranis foi em Guaranis Maraguai mas enfim então é um milionário eu gostei eu gostei que você falou que o Fábio foi para o exterior deu uma floreada eu tinha certeza que ele tinha ido para um país que importava eu pensei no Japão pensei mais fácil para o Paraguai do que para a Carapicuíba exatamente mas tudo bem está tranquilo o Fábio Camatari vai fazer serviço para mim inclusive essa informação de que o Libertá é um time do presidente me faz pensar se o Libertá seria o Milan do Paraguai o que você acha Milan do Paraguai é o Nacional de Medellín olha aí é verdade é o Nacional é verdade muito bom e olha aí muito obrigado eu queria saber mais coisas viu Vidani ele falou várias coisas economia política mas eu estou interessado mesmo saber quais as empresas da Bolsa de Valores de Assunção olha aí o Pedro que é um investidor eu sou um grande investidor eu estou interessado em saber se a Larissa que ainda está solteira olha o Zé esse pau olha como transa é um overboy a caminho o azeite está rolando solto está se puxando de azeite eu me besunto de azeite e vou para o lugar do celular dela você lembra onde ficava eu entro com tudo eu pulo de cima rapaz só de ponta que delícia quem não lembra a delícia eu me guardava o celular e enfiava no cu vamos agora muito obrigado o Fábio tanto pelo áudio quanto pelos Nintendo Switch muito obrigado o interruptor Nintendo aliás Pedro eu fui mandar uma mensagem com o meu espanhol vasto para a loja lá do Paraguai aí eu fui escrever a mensagem fiquei meio inseguro falei vou mandar no Google Tradutor aqui para garantir aí eu copiei direto do tradutor e joguei no Whatsapp Web e saiu la consola interruptor de Nintendo porque ele traduziu o Switch como interruptor ficou meio complicado mas enfim acontece La Pueza La Paloma La Quioque tudo que eu sei de espanhol aprendi com o poliglota muito louco do La Fiesta La Piense Comerciata ah olha o peide são muitas viagens cara muito bom peide então agora eu quero pedir para vocês dois decidirem a hashtag do programa de hoje tacando comida tacando picolé não sei hashtag azeitando meu corpo olha muito bom peide azeitando meu corpo a hashtag está aí no post também para você olha o desafio peide vai lá no Instagram tire a foto não você peide os ouvintes mas se você quiser também tire a foto besuntado em alguma coisa em óleo em alguma coisa sem camisa tudo suado escreve hashtag azeitando meu corpo e marca o peladranete lá que nós queremos ver e vou estimular vocês aí a tirar mais fotos dessa forma também azeitando o corpo uma maravilha de atitude hein Zé você vê? vê que delícia rapaz que delícia está se lambendo agora nossa senhora eu estou chupando dedo por dedo então é isso aí gente um beijo um queijo muito obrigado fiquem com Deus e até a semana que vem um abraço para você Cacá um beijo queijo tchau fui um abraço para os amigos aí os caras ficam bravos este pelado ananete é um oferecimento de nossos padrinhos chegamos testostirinha para aquele momento maravilhoso coração agora testostais sim vitor agora é hora de falarmos os novos dos nossos queridos padrinhos que contribuíram com mais de 10 reais 10 é verdade 10 reais ou mais no mês de fevereiro de 2017 porque estamos em março de 2017 vitor sim testostirinha é verdade e por que você está falando tão rápido testostas tem que falar mais devagar porque quando a gente grava isso aqui vitor você está sempre com pressa de editar eu preciso falar bem rápido falar rápido terminar louco para você editar louco e você poder jogar seus joguinhos é verdade testostinha então toca o pau aí manda abração para todo mundo que contribuiu com 10 reais ou mais no mês de fevereiro de 2017 que colhem suas recompensas no mês de março de 2017 esse mês maravilhoso um abraço para o Reginaldo Antônio Pinto Luiz Felipe Gonçalves de Siqueira Marcelo Cabral João Paulo Gomes Lucas Valente Guilherme Gabriel Lucas Caminha Guimarães Vitor Moraes Costa Júlia de Souza Pinto Valente Alan Martins Arthur William Sócrates Andrei Virgílio Fernando Maidana Vital Luiz Eduardo Mossi Daniel Martins Leandro Guilherme Barbosa Michael Van Der Linden Jefferson Cândido dos Santos Ricardo Imaginador LPSR Tiago Fonseca Fonseca, perdoa Tiago Franciscato Fujiwara Vinícius Montesano dos Santos Rafael Ramali da Silva Vitor Campoy Tiago Luiz das Chagas Fábio Cesar Donras Ricardo Silveira Filho Vanessa Pinheiro André Stabile Arthur Lima Bispo Letícia de Oliveira Diego Honorato Daniel Ortiga Lopes Fernando Meira Albert José de Souza Guilherme da Silva Soares Fernando Padilha Bruno Marques Monteiro Patrícia Giovanetti Podcast Nerd Debate Tiago Gramulha Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Hélio Ucoala Júlio Ribeiro Wesley Lessa Pinheiro Márcio Altoé Reginaldo Cavalcante Paula Tejando Welson Martins Teixeira Erlon Araújo Daniel Garcia de Andrade Engels Marques Pedro Carvalho Henrique Matheus Padula Esteves Eloy O Filmante Cartano Silva Tiago Premier Negri Solli Fábio Adriano Couto Jefferson Costa Rafael Navarro Wilson Tavares Santos Felipe Bragoni Rodolfo Brito Guilherme Balduino Joaquim Bamberg Bruno Gunter Frick Fábio Tartaruga Charlon Lobo Pedro Láuria Lucas Alves Fábio Leite Vieira Renan Reitz Regis Depré André Ebert Roberto Silva Gabriel Figueira Bandeira Luiz Fernando Rosim Léo Lopes Davi Renan Tchepaniac Campos Desculpa Luiz Fernando Rosim Seu nome deu engasgada Não sei se saiu bom Tá aí de novo Miguel Beluti Pietro Rodrigues da Silva Lucas Mafra Vieira Talim Marcelo Rozogai Marcelo Rozogai de novo Rafael Vilar Lauro Silveira Neto Hinaldo Pacheco Dias Araújo Mauro Chima Marcelo Molina Everton Achisaca de Castro Vinícius Campitelli Dionelson Silva Helio Marcel de Paiva Neto Maurício Fátio Ed Marcos Com Marcos Souza Sim pessoal Meus queridos padrinhos Muito obrigado por contribuírem com o Pelada na Net Com 10 reais ou mais no mês de fevereiro de 2017 Eu amo muito vocês por isso Por essa parceria toda Esse mês todo Vamos falar o nome de vocês aí Meu agradecimento vai se repetir Muito obrigado do fundo do meu coração Por tirarem o dinheiro de vocês Tão suado e tão difícil de conquistar E colocar na gente Confiar na gente Muito obrigado do fundo do meu coração Eu amo vocês Muito obrigado por financiarem o meu projeto O meu sonho A minha vida Muito obrigado Um beijo Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar O Testostirinha Show Começou galera Mais um Testostirinha Show Brasil Essa fera bem feita Vocês repararam que eu gosto tanto do Faustão Que eu começo sempre com galera É galera Essa galera Tudo bem gente Tudo certo aí pra jogar mesmo Tudo certo Estamos esperando aqui Já estou besuntado Prontinho pra ser feliz Tudo certinho Testou Vamos lá cara Olha aí Pedro Já sei que você criticou o Bumbril E foi uma errata no nosso programa Infelizmente Mas aqui é como a arbitragem de futebol A gente erra e não muda nada o resultado Continua arquivado sempre Foda Mas como você já sabe cara Porque eu ouvi Eu to aqui quietinho no estúdio Ouvi do programa Já vi tudo Olha aí Vamos falar aqui então Definir a ordem do programa de hoje Que é Pedi Olha lá Começou já a palhaçada Vitor Olha aí Zé Ferreira Bora Vamos só dar a primeira roleta Do programa de hoje Então rode a roleta Testostirinha Antes de um arroto Agora vai A primeira categoria de hoje É Um tipo de banana Bem criativo Vai Pedi Nanica Tá boa Vai Vitor Ouro Vai Zé Prata Cuidado da dupla Vai Pedi Ouro Errou Eu já falei Ah já falou Errou Vai Vitor Maçã Vai Zé Da terra Banula da terra Opa Que isso Banula da terra Vamos pesquisar Ó Banula da terra Brincadeira Eita Agora eu peço Pedi Que você rode a roleta Pra segunda categoria Do programa de hoje Ah não acredito Eu tenho que fazer isso De novo Por favor Errou de roleta Já foi eliminado Já fui Já raposa Errou Quero ter que ver O jogo ainda Pedi Pô Mas eu repeti Achei que ia ter outra Então vai 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 A roleta do peixe É uma lambreta Agora foi Meio lambreta A roleta do peixe É uma hemorroida É uma variante Pegando E o que que é Eu que pergunto agora É Você lê o que tá aí Na roleta Lê a categoria Que você tirou No envelopinho Da roleta Você inventa Na sua cabeça Pedi Essa é uma metáfora Entendi Então vai E pode ser igual Do gol Pode fazer igual O programa Do Silvio Santos Pode Faz o que você quiser Pedi Fala uma categoria O Testostirinha Oi da guerra Vamos lá Que bonito Sou uma pessoa famosa Me chamo F. 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 Gostei Essa é uma nova Vai Vitor Fausto Silva Vai Zé Fábio Júnior Rodada dupla Vai Vitor Fernanda Lima Vai Zé Fernanda Paes Leme Rodada tripla Vai Vitor Fábio Assunção Cheirador do coração Vai Zé Fernandinho Meio campista Do Manchester City Vai tomar no cu Ah não Ué ele não é famoso Ele não é famoso Ele é um jogador O Pedro Não mas é um sobrenome É pô E o sobrenome O nome dele é Fernandinho O sobrenome dele é Meio campo do Manchester City Olha aí Já errou Errou Você quis roubar Você quis colocar Famoso Ah vai tomar no cu Zé Tá vendo como o Pelico Aqui não adianta Reclamar com o Caldo Bombril Porque a gente tá A boa de roubar Aqui na nossa frente Tá tudo certo Olha lá Então acabou o jogo de hoje O Vitor Eu vou falar campeão Não tem só estreação de hoje Muito emocionado Muito emocionado Mais uma vez Sua vitória É muita emoção Levar pra casa Esse título mais uma vez Tão perto do meu aniversário Que ele é dia 16 de março Meu Steam tá aí no post Pra vocês darem presente Darem joguinho de presente Muita emoção Porque os ouvintes Podiam me dar mais coisas E eu ganho tão pouco Além do Padrinho Que já me deu bastante dinheiro Mas eu queria mais presente Também no meu aniversário Então tá aí meu Steam no post Tem pessoas diriam Deixa os caras mandar joguinho aí Você nem tem tempo de jogar Vitor Não interessa Eu quero botar Botar lá Falar que eu sou gamer Falar que eu sou jogador Que eu sou nerd Que eu gosto de jogos Em videogame Então é isso aí gente Muito obrigado a todos Pela satisfação de hoje Um beijo Queijo Ficamos por aqui Fiquem com Deus E até a segunda que vem Tchau bacalhau Essa do tchau bacalhau Tchau bacalhau Que coisa mais linda É uma nova Despedida Que ele tá tentando Emplacar Vamos ver se vai pegar O tchau bacalhau Vai dar muito certo Vai com certeza Melhor que tchau tubarão Nossa senhora Que beleza Tchau 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 Tchau